Ok, boa tarde, pessoal. Iremos agora dar início à apresentação da Daiane sobre a cultura da canola. A cultura da canola é uma cultura extremamente importante a nível mundial, embora no Brasil a gente não tenha tanta referência em relação à canola, a canola mais produzida aqui na região do sul, mas alguns países já do norte já plantam canola, o pessoal tem trabalhado com melhoramento para tentar explorar as culturas nesse local. A canola, na verdade, não é um nome, ela não tem um nome comum dela, a canola vem de uma, a Daiane vai explicar isso para vocês, ela está relacionada com óleo com baixa quantidade de ácido rússico, né, feito com o pessoal do Canadá, mas a Daiane vai explicar isso para vocês. É uma família aí que tem uma quantidade muito grande de outras plantas, inclusive algumas muito conhecidas, a nossa, né, Daiane, que é no caso repolho, couve-flor, né, então couve-flor, que é mais nabo, etc., uma quantidade grande. Rabanete. Rabanete, que pertence a essa família das crucíferas, né. Outra brássica bastante conhecida pelas pessoas, e não comumente plantada aqui, é a mostarda, mas é uma família relativamente, realmente, muito grande e de interesse econômico. É uma cultura que tem uma leve resistência ou uma leve tolerância, né, a seca, e é uma das culturas energéticas que teve uma empresa aqui no Paraná que trabalhou um tempo com essa cultura para biodiesel, mas depois o pessoal chegou à conclusão que o óleo era muito nobre, né, o óleo de canola é sempre enviado para biodiesel e a empresa, na realidade, fazia uma troca com as pessoas, as pessoas entregavam a canola e ela fazia uma troca com outra empresa e ela, então, enviava o óleo de canola para vender como alimento e trabalhava com o óleo de canola. de soja ou com gordura animal, etc., para fazer a questão do biodiesel. Mas é uma cultura, como disse a vocês, extremamente importante, e é sobre isso que a Daiane vai falar, conversar conosco agora um pouco, tá bem? Então, Daiane, tomo você. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Diane, eu estarei apresentando sobre a cultura da canola, em conversa com o professor anteriormente, eu sou formada em tecnologia de alimentos, meu mestrado foi na engenharia agrícola e eu sou aluna de doutorado agora na engenharia agrícola também e estou fazendo como aluna especial culturas energéticas do professor Reginald. Então, dando início ao meu trabalho, a canola, ela é uma oleaginosa que foi desenvolvida a partir do melhoramento genético da cousa, que por sua vez teve a origem por meio do cruzamento interespecífico, que ocorreu de forma espontânea entre a mostarda e o repolho. Então, como falado anteriormente pelo professor Reginaldo, ela é da família Brasicaise, né, de diversas espécies, como no caso aqui que eu coloco na apresentação, de folhas, couve, raízes, nabo, rabanete, sementes, né, a gente pode citar ali como visto a mostarda, e de flores, eu posso colocar como exemplo a couve-flor. É uma espécie, então, é a espécie dividida em outras subespécies, o laifera, que é a qual é a planta no Brasil, é a qual ela é plantada no Brasil. É uma cultivar utilizada para a produção de óleos, tanto para a indústria alimentícia, como para a produção de biodiesel. sendo também utilizada em prática como rotação de cultura, no qual eu vou estar explorando mais sobre isso a seguir. Então, no Brasil, ela tem outras espécies, porém, a espécie que vem sendo cultivada no Brasil é a SPP o laifa. A canola, ela é a abreviação, né, de uma espécie no qual, na verdade, ela é um melhoramento, né, onde ocorreu o cruzamento entre duas espécies, no qual ela é um termo comercial utilizado para designar o óleo, que, devido ao melhoramento, passou a ter quantidade adequada de compostos que poderiam, ou, de outro modo, usar toxicidade. Então, assim, eu vou estar falando depois sobre os óleos. Ele tem vários nutrientes importantes para o consumo humano, porém, ele também tem compostos no qual pode causar toxicidade ao organismo humano. A seguir, então, eu vou estar falando um pouquinho sobre a produção, sobre o rendimento da canola. No ano de 2018, no mundo, né, esse dado, esse gráfico que eu estou apresentando é do mundo, ele foi plantado uma área de 37,579 mil toneladas ali de canola, no qual teve uma produção de 75 milhões, 0,01 mil de produção. Então, assim, a gente vê, eu coloquei, se a gente olhar, esse é um dado da FAO, no qual está ocorrendo uma demanda crescente, então, uma produção crescente aí da produção de canola. Esse é um dado de 2018, porém, tem algumas outras informações que eu vou passar a seguir, no qual ele diz que essa, no ano de 2000, só um pouquinho, tem algum problema, professor? Professor? Está ok? Está. Está que não está aparecendo aqui para mim. Ah, está, para mim está. Não sei se, deixa eu ver os alunos, se está, mas para mim está. Eu acho que sim, senão o pessoal já tinha... Está, beleza. É que para mim aqui só está aparecendo a apresentação. Então, beleza. Desculpa, está sim, pode continuar. Aqui nesse primeiro tabela, se vocês olharem, é a produção de canola por região. Então, a região que mais produz, Então, é a região da Europa, que ela é responsável pela produção mundial com 34%. Seguido, então, da Ásia com 30%, 30,7% de produção. E no quadro ao lado, ali ele está nos 10 principais países produtores de canola. Essa produção, ela está correlacionada ao ano de 2018. Então, em primeiro lugar, encontra-se o Canadá, em segundo, a China e em terceiro, a Índia. Na tabela a seguir, é a produção, os produtos mais produzidos no mundo, né? Então, ali encontram-se as culturas oleoginosas. As culturas oleoginosas, então, ela é responsável por uma demanda bem grande. Aqui eu coloquei também uma tabela aonde é a produção do Brasil com relação à produção da safra de 2019. Então, no Brasil, a área plantada foi de 34 mil hectares, tendo uma produtividade de 1,429 kg por hectare e uma produção de 48,6 mil toneladas. Essa fonte é da Conab, se vocês estarem procurando lá, ela não tem uma relação, ela não tem os dados de produção de 2020 com relação à produção mundial. Então, por isso que eu coloquei os dados fornecidos pela FAO, no qual é correlacionado ao ano de 2018. é a produção do Brasil. Então, a canola, ela é a terceira oleoginosa mais produzida no mundo, atrás da palma, com 34%, soja, com 33%, e aí vem a canola, com 16%. No Brasil, essa produção, ela está dependente, praticamente dependente da região sul, como o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná. A produção agrícola de 2019 da canola, a área plantada no Paraná, foi de 900 hectares, tendo uma produtividade de 1.017 kg por hectare e tendo uma produção de 900 toneladas. No Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é responsável por quase, na sua totalidade, da produção nacional. Então, a área plantada foi 33,1 mil hectares, produtividade de 1.441 kg por hectare e a produção foi de 17,7 mil toneladas. Em seguida, aqui eu coloquei o calendário do plantio, então, como vocês podem observar, a melhor época do plantio da canola entre março, abril, maio e junho. Então, ela é uma época, a época do outono, onde se coloca melhor, onde ela se adapta melhor. Então, março, abril, maio e junho, é o plantio para o Paraná e o Rio Grande do Sul, a melhor época é abril, maio e junho. Já para a colheita da canola no Paraná, a melhor época é entre outubro e novembro, agosto e setembro. Então, ali na primavera e entrada do inverno. Para o Rio Grande do Sul, a melhor colheita pode ser realizada em outubro e novembro. Na verdade, ali, finalzinho de novembro, iniciando outubro, não se prolongando até dezembro. E já no inverno, na época de inverno, no mês de setembro. Agora, vou estar falando, explorando mais um pouquinho a canola. Como falei anteriormente, no Brasil é produzido apenas a espécie Olifera, que foi indicada em escala comercial. Ela se iniciou em 1974, no Rio Grande do Sul. E no Paraná, essa atividade se deu início em 1980. O cultivo da canola no sul do país, ela é apresentada por diversas vantagens. Principalmente a viabilidade na rotação da cultura, como milho, soja, trigo, feijão. E o aumento do rendimento e a qualidade desses grãos, por controlar doenças e melhorar a eficácia da utilização dos nutrientes. Então, ela acaba melhorando o nutriente do solo, no qual ela aumenta a qualidade também dos grãos que virão a seguir na rotação de culturas a seguir. Bem como representar uma boa fonte de biomassa para o sol. Essa figura, eu coloquei, é uma representatividade, ela é bem conhecida, essa imagem, como ela se adapta facilmente e como ela é vista como uma rotação de cultura. Como a canola, ela supera bastante as baixas temperaturas, se no campo colocasse ali o milho e uma cultura de canola e desse uma geada e uma baixa elevada de temperatura. No milho, se teria perda de 100% da plantação e já na canola, ela daria uma leve caída, porém, com o passar dos dias, é possível ocorrer a recuperação dessa cultivar. Então, essa foto, ela representa bastante, por isso que a canola, ela é bem vista como uma cultivar de rotação de cultura, no qual ela é possível recuperar-se entre uma etapa e outra. A seguir, eu coloquei, então, as etapas de desenvolvimento da canola. Inicialmente, então, ela se distribui em oito etapas, né? Então, se iniciando pela germinação, a plântua, a roseta, o botão, a floração A, a floração B e a maturação. Então, eu vou estar, ao longo do trabalho, eu vou estar falando um pouquinho, no qual vocês vão ver que o principal cuidado se deve ter ainda é na parte da maturação. Deixa eu passar aqui, então. Então, a característica da planta, a bráspia em mapos apresenta uma raiz do tipo pivotante com grande quantidade de raízes secundárias. O caulo, ele é ereto, pode alcançar até um metro e meio de altura, possui folhas carnudas, lisas e de coloração verde e azulada, sendo que as folhas inferiores são formadas por quatro pétalas de coloração amarela, cada uma medindo entre 7 e 11 milímetros de comprimento. O fruto, né, então, o fruto ali, ela é uma vagem, o fruto, né, da canola é uma vagem que desencadeia um tipo de sílica, o que pode medir entre 5 a 10 centímetros, firmado em um pecilo, de 1 a 3 centímetros de comprimento. A sílica, ela é seca, quando ela está seca, né, ela apresenta uma ponte curta, fornecendo, uma ponte, né, ponte curta, formando um cônico, no qual são produzidos cerca de 15 a 25 grãos por vagem. Essa possui formato redondo, como dá para ser visto na imagem, com o diâmetro variando entre 1,5 e 3 milímetros, apresentando coloração que pode variar de um marrom avermelhado até um preto azulado. Essa variação apresentada do grão, esse tamanho, ele, o tamanho dele vai variar devido a vários outros fatores, como o estresse hídrico, também, que muitas vezes pode levar à diminuição do peso da massa. A composição nutricional do grão, Então, o grão, ele tem aproximadamente o teor de óleo de 34 a 40% de óleo, comparando com a soja, que tem de 18 a 20%. Então, a canola, ela apresenta, né, o grão de canola, uma grande quantidade de óleo. Já apresenta 24 a 27% de proteína, então, ela apresenta uma grande quantidade de proteína, no qual ela vem, ela pode ser utilizada como a alimentação animal. Porém, se deve ter muito cuidado, como eu falei, na composição nutricional, que a gente tem também os compostos antioxidantes. E esses compostos, muitas vezes, ele pode, quando ingerido, esses compostos, eles ingeridos em alta quantidade, tanto para o consumo humano, como para a ação animal, ele pode causar a morte. Então, se deve ter muito cuidado, deve-se ter uma dieta balanceada. Apresenta a menor teor de ácidos graxos saturados em todos os óleos, né, Então, como visto, a canola, ela já é um melhoramento com a finalidade de diminuição de compostos de ácidos graxos. Ela apresenta ômega 3, ômega 6, o vitamina E, que é um antioxidante que reduz radicais livres, que também na nossa dieta balanceada, no consumo humano, a gente também deve ter um consumo diário de vitamina E. E o consumo in natura, ele se limita, então, ao ácido eurícico e glucazinato. Então, eles já vêm se tendo uma diminuição com o melhoramento para se ter uma redução imediata do consumo do óleo. Como é zoneamento agrícola, a canola, ela é tradicionalmente cultivada em regiões de clima temperado, geralmente em latitudes acima de 24 a 35 graus, com maior concentração entre os paralelos, 24 e 50, e ela se adapta melhor aqui no hemisfério sul. Ela tem sido cultivada na Austrália e na América do Sul, principalmente no Chile e na Argentina. A canola, ela é originalmente uma planta, adapta-se em condições amenas e com chuvas regularmente distribuídas ao longo do seu período de crescimento. Em temperaturas, a sua temperatura é entre 5 graus Celsius a 20 graus Celsius, são as temperaturas ideal para o cultivo, tendo-se que ao longo tem que levar muito em consideração que em temperaturas abaixo de 5 graus provoca a inibição da germinação e a emergência da plântulas, assim como acima de 20 graus Celsius causam um estresse e as falhas no florescimento e frotificação da canola. A radiação solar, ela é também um dos outros fatores importantes que deve ser levado em consideração. Ela é o principal recurso que determina o crescimento e a produtividade das culturas quando as condições híbridas e nutrientes não são limitadas. A radiação iniciante é um fator intimamente relacionado ao espaçamento entre as plantas. Aqui eu vou falar dois espaçamentos, porém, existem vários outros estudos, existem, não, os estudos que eu observei, eles não são tão atuais, porém, já que eles variam o espaçamento e relacionam a quantidade de massa seca produzida pelos grãos, também o rendimento por hectare. Então, quanto menor o espaçamento, nesse caso, ao redor de 120 plantas por metro quadrado, as plantas crescem mais, porém, a produção de sementes é menor. deste modo, faz com que ocorra a competição das plantas pela radiação incidente, reduzindo a produção e as sementes por planta e gerando possíveis problemas como o crescimento excessivo de plantas como o acabamento. Outro, eu vou colocar um espaçamento, citar um espaçamento menor, um espaçamento em torno de 80 plantas por metro quadrado, é aquele em qual foi obtida a máxima produtividade. Esse trabalho, eu coloquei ele, ele foi, onde ele foi, o efeito foi colocado várias cultivares de canola, né, e com plantados diferentes genóticos de canola em diferentes espaçamentos. Então, o objetivo do trabalho é analisar o efeito de três diferentes espaçamentos entre linhas, 17, 34 e 45 centímetros de espaçamento entre as cultivares, sobre o comportamento de rendimento de seis cultivares. Então, ali são seis cultivares de canola. como método, então, a altura média de 330 metros acima do nível do mar, as condições onde foi implantado, as coordenadas geográficas, 27, 300, ali de latitude, desculpa, latitude sul. Então, ali ele apresenta, aqui eu coloco bem certinho, área subtropical, clima temperado, o delilhamento que foi utilizado, ele foi em blocos ao acaso, no qual ele gerou 18 tratamentos e quatro repetições. Como vocês podem observar, então, aqui já como resultados e discussões, a cultura IOLA 571 em todos os níveis, em todos os espaçamentos ela apresentou o maior rendimento. Então, ela apresentou o maior rendimento dos grãos, né, por área plantada. E já o genótipo M6CL, ali, ele apresentou o menor rendimento em todos os espaçamentos. No espaçamento 34, pode-se observar que entre as variedades não houve diferença estatística, apenas a variedade M6, que apresentou diferença estatística entre as de mates. Outros fatores importantes que devem ser levados em consideração e o cuidado ao longo do plantio do plantio da canola é os ventos. As sílicas de canolas, elas abrem antes da colheita, entre ali no processo de floração, de maturação. Deste modo, com o excesso de vento, pode causar perda expressiva dos grãos, pois o excesso de vento, ele aumenta o atrito entre as sílicas e consequentemente a abertura das mesmas, fazendo então que se perda esses grãos. Assim, recomenda-se que a colheita seja realizada assim que atinge a maturação fisiológica dos grãos e esteja completa. A canola, ela também é suscetível a geada apenas até 30 dias após a germinação das plantas e durante a floração. Em alguns trabalhos, eles citam, em alguns estudos, eles relatam que o crescimento das plantas sobre geada é moderada de até menos 3 graus pode ocorrer uma recuperação das plantas, mas quando a temperatura chega em menos 6 graus Celsius, ocorre a perda total das plantas. Então, assim, ela supera até uma quantidade, até um grau ali a menos de temperatura, porém, quando essa geada é muito expressiva, acabou ocorrendo a perda. Como a canola apresenta um longo período de floração, eventuais geadas no início da floração não iria comprometer muito a produtividade, porém, se a geada ocorre no final do florescimento, no início da germinação, os prejuízos são maiores, pelo fato do que os grãos estarão em seu estágio leitoso, com elevado teores de água. Então, após esse período não existe problema. Então, ali no início, a gente pode ter um pouquinho, porém, no final, ali, no efeito do florescimento, não. A relação hídrica, a canola é uma planta que necessita de boas condições de água no sol, distribuídas adequadamente ao longo do ciclo, principalmente no período de floração, aliadas a temperaturas amenas. Também, ela é uma planta relativamente sensível à falta de água originária de regiões frias e adapta em condições de evapotranspiração. Por isso que ela se adapta bastante aqui nas regiões sul, Rio Grande do Sul, Paraná, onde se tem uma plantação contínua de canola. A principal consequência da falta de água no período de formação de semente é a redução das sílicas, que diminui o intensamento do peso do seco da massa, porém, a diminuição eleva um aumento do tamanho das sementes, se comparando com as sementes de plantas sob condições irrigadas. O que acontece, então, quando ocorre redução ali no peso, na verdade, na disponibilidade de água, ocorre uma perda de massa seca, que consequentemente ocorre uma perda também na extração de óleos, que eu vou falar um pouquinho a seguir. ou seja, então, a falta compromete principalmente o enchimento das sementes, o manejo adequado da umidade do solo, ela é, desculpa, o manejo adequado da umidade do solo, então, é responsável pelo crescimento do sistema radicular e pela área foliar, favorecendo a retenção de folhas por mais tempo. O solo para o plantio da canola, então, ele deve, o solo para o cultivo deve ser bem drenado, sem compactação, o pH do solo deve ser superior a 5,5 e ali no máximo 6. Livres de doença, então, se ter muito cuidado nessa rotação de cultura para não levar, digamos, doenças de uma cultivar para a outra, sem resíduos de herbicidas, a cultura da canola, ela é bem sensível a alguns herbicidas. Então, devido à suscetibilidade da canola a pragas e doenças, seu cultivo é recomendado em uma mesma área apenas após um intervalo mínimo de dois anos. Dessa forma, para se ter sucesso no cultivo da canola, é necessário que se faça a rotação da cultura, sempre adotando plantas de famílias diferentes da canola. O sistema de rotação que oferece maiores benefícios é a sequência, então, como eu coloquei ali na imagem, soja, canola, milho, trigo. Então, esse é um sistema recomendado que se adapta bem à rotação. por oferecer vantagem em relação ao controle de doenças, a canola, então, ela é também um controle de doença, o aproveitamento de nutrientes, a redução do efeito fitotóxicos da canola e sobre o cultivo subsequente, uma vez que a soja ela é sensível ao milho, é sensível e o milho não apresenta sensibilidade. Como eu falei anteriormente, então, a canola ela é muito sensível a uma série de herbicidas. Na apresentação, então, eu coloquei, citei algumas, na verdade, citei oito aqui, a trazina, citrazina e, entre outros, caso de interesse, daí, elas já estão especificadas aqui na minha apresentação. Eu não vou me ater muito, porque se a gente for falar bastante em canola, tem muito o que se aprofundar. Está demorando passar a apresentação para mim. Então, a canola, ela é uma planta exigente em termos nutricionais, principalmente em relação ao nitrogênio e ao enxofre, no qual se deve evitar acidez excessiva do solo ou baixo teor de matéria orgânica, a fim de se obter uma elevada produtividade. Essa cultura, né, ela tem uma alta demanda à resposta de nitrogênio, sendo que a maior parte desse nutriente se deve ser aplicada na semeadura. No entanto, a gente deve lembrar também de ser aplicado durante o crescimento em cobertura. Na produção da canola, a aplicação de nitrogênio em cobertura é indispensável para se obter rendimento satisfatório. como se trata de uma cultivar utilizada como um dos seus princípios a rotação, a principal cultura como a soja e o milho não se observam deficiências de fósforo e potássio, porque nessa rotação muitas vezes já se tem uma alta quantidade de fósforo e potássio. até numa das apresentações do professor Zanão, ele cita que se deve cuidar muito os nutrientes micro e macro nutrientes presentes no solo, que a planta ela vai absorver o que é de interesse para ela, o que não é de interesse ele acaba permanecendo no solo. Então, se aplicar além do que a planta necessita, apenas vai ser um desperdício de material e a planta acaba não absorvendo. Então, porém, a adubação de potássio eleva a produtividade e melhora a qualidade fisiológica e sanitária das sementes. A colheita da canola ela pode ser realizada de duas formas. Ela pode ser realizada, então, pelo corte de enleiramento. A operação de corte de enleiramento consiste em fazer o corte das plantas e amontoar as mesmas, deixando no campo por um período de três a cinco dias para que a umidade do grão seja reduzida. Postermente, os grãos eles são trilhados e armazenados. Então, na fase de corte de enleiramento, geralmente, a umidade ela está em torno de 18%, enquanto você deixa ela enleirada, como vocês podem observar nessa figura, aonde a umidade ela vai atingir aproximadamente 10% de umidade. Essa umidade ela indica o nível, na verdade, ela não é que ela indica, ela é a umidade ideal para comercialização. a colheita direta ela então ela se inicia quando o teor da umidade também dos grãos estiver em 18%, posteriormente ela se reduz 10%, se realiza todo o processo de limpeza, de secagem e ela acaba se armazenando por um longo período no qual ocorre a redução da umidade. Agora eu vou estar falando então do cultivo da canola ou os resíduos digamos assim do qual a gente consegue obter a canola. Então o cultivo da canola no Brasil ela tem três finalidades básicas a produção de óleo comestível a produção de biodiesel e a produção de ração animal como farelo de grãos. Nessa slide eu coloquei as etapas de processamento então é uma etapa bem básica que se consegue ter uma noção de a partir da canola limpa cozida pré-pensada a gente consegue ter o óleo seguido pela torta e ali na torta a gente consegue ter outras fases também porque você tem o farelo nesse farelo ele também acaba tendo uma alta quantidade uma alta não uma leve quantidade de óleo que também ele pode ser extraído posteriormente com alguns solventes e ser utilizado. Como o professor Reginaldo falou no início da apresentação o óleo de canola é um dos mais saudáveis né então alguns médicos já solicitam o uso deles pois possui elevada quantidade de ômega 3 e reduz triglicerídeos e controla a asteriosclerose vitamina E vitamina E como eu falei no início que é antioxidante que reduz os radicais livres gordura monoinsaturadas que reduzem o LDL e o menor teor de gordura saturada que controla o colesterol de todos os óleos vegetais então ele é o melhor digamos assim até achei muito interessante e na verdade senti um pouco de falta na literatura é realizar uma comparação como eu sou muito da área de alimentos então foi o que eu senti seria interessante trabalhos futuros enfim realizar um comparativo de óleo de canola na sua composição como além do óleo a composição quanto de proteína se tem ainda nesse óleo mesmo que seja em baixa quantidade quanto se tem quanto se tem de fibra porque a fibra ela acaba indo muito para o farelo no 80% digamos assim ela vai porém ela vai um pouquinho ainda para o óleo que ela também é de importância para o consumo humano a gente tem que ter uma quantidade necessária de fibras ingeridas então eu senti um pouquinho enquanto eu montava a apresentação de ter algum trabalho comparando nessa imagem eu coloquei então algumas principais oleaginosas né é a planta o teor de óleos a produtividade e o ciclo então olhando ali a canola ela tem ela apresenta assim uma extração digamos de 38% a 40% de teor de óleo essa canola assim a gente deve levar em consideração quando a gente tem o teor de óleo no grão muitas vezes ela tem menor do que a extração levando em consideração que na extração de óleo se reduz uma grande quantidade de umidade então isso consequentemente faz aumentar o teor de óleo porque está sendo calculado na matéria seca já no grão ele se calcula o teor de óleo presente na matéria úmida então a umidade eleva muito a quantidade ele acaba reduzindo ali o teor de óleo presente então aqui ele apresenta né toda é a parte de oleaginosas enfim quem tiver mais interesse como vocês podem observar que a mamona também ele apresenta um rendimento de óleo de 45% a 50% de óleo a produção de biodiesel então a produção de biodiesel muito se quer até hoje vem muito se debatendo porque ela não a canola ela não é uma cultura convencional né na Europa o óleo de canola ele é amplamente utilizado para a produção de biodiesel sendo referência para a produção mundial então lá na Europa se tem muito isso é comum acontecer já no Brasil a produção de biodiesel a partir da canola ela ainda ela não é ela é muito incipiente ela está muito no início pouco o produtor ele tem essa curiosidade essa vantagem de produzir eles têm um pouco de receio apesar do óleo da canola ter grande espaço ao longo dos últimos anos como vocês viram no início da apresentação que ela vem apresentando uma uma reta crescente na sua produção é em torno de 75 é destinada então no mundo eu digo em torno é para biodiesel né então esse óleo extraído é para biodiesel e 25% são utilizados então da soja e outras oleaginosas visando a diversificação da matéria prima para a indústria a canola ela se apresenta com uma excelente alternativa uma vez que a tendência mundial é a imigração do uso da matriz energética sustentável a produção de biodiesel da canola traz uma série de vantagens para países como em questão de inferno né a principal série o baixo ponto de congelamento como eu falei anteriormente então até menos 3 graus se consegue ainda uma utilização um alto rendimento a baixa tendência da oxidação do óleo de canola então isso consequentemente ocorre ocorre não evita problemas com a corrosão de peças de veículos eu coloquei um artigo uma revisão bibliográfica então falando um pouquinho que é usando óleo de canola como combustível alternativo em motores biodiesel esse trabalho então ele foi realizado uma revisão bibliográfica bem interessante eu coloquei ele porque ele é mais recente digamos assim nos últimos 5 anos de 2017 o biodiesel de óleo de canola ele é um bom combustível alternativo e tem grandes vantagens quando comparado com outros biocombustíveis ele contém ele contém né desculpa aproximadamente como eu falei de 40 e 35 de óleo lembrando que esse teor de óleo ele varia bastante do modo do plantio como se planta quais os tratos culturais que se deve ter qual o rendimento qual o espaçamento e tudo mais o mesmo que o óleo de girassol que é maior que outras sementes de oleaginosas então como eu mostrei anteriormente então quando se compara o óleo de canola com outras oleaginosas que apresentam um baixo rendimento o biodiesel de óleo de canola ele pode ser usado como um combustível alternativo e pode ser usado em motores a diesel semi-modificação com uma algumas semi-modificações de motor esse artigo ele também eles avaliaram um artigo de 2018 avaliaram tendo como título avaliação das diversas espécies de oleaginosas de inferno para produção de biocombustível no estado do Paraná ele é bem legal esse artigo ele está em inglês mas a gente vai ver onde foi plantado canola em várias regiões do estado do Paraná então o objetivo do trabalho foi avaliar o peso de 100 sementes o teor de óleo das sementes de cártamo de crambe de linho e de rabanê ah eu confundi desculpa não é nesse artigo é no outro que fala sobre os estados confundi os artigos enfim as cultivares então elas foram plantadas no outono inverno em uma localização o estado do Paraná com diversas características apropriadas para esse plantio aqui então aqui está então as sementes que foram trabalhadas né sementes de cinco espécies de plantas oleaginosas que geram 15 cultivares que foram utilizadas então se vocês olharem ali tem na cultivar exemplo da canola foram utilizados sete já no crambe duas e assim por diante lembrando ali embaixo se vocês conseguem observar que o diâmetro de cada cada cultivar dessas e cada variedade dessas ela é de um tamanho então variou bastante também o diâmetro de cada espécie aqui então a localização dos experimentos para a produção do grãos então essas espécies esses grãos eles foram cedidos né antigamente pelo IAPAR o trabalho foi realizado e as regiões escolhidas foram Santa Tereza do Oeste Londrina Cambará Cambará e Guarapuava então foram as quatro regiões que eles escolheram no trabalho em qual apresentavam diferentes longitudes altitudes enfim para se comparar qual produzia onde se qual região do estado se produzia mais qual era o clima ideal em seguida então aqui eu coloquei os resultados já então no caso eu destaquei bastante para o óleo de canola né que é sobre o trabalho que eu estou apresentando então o maior teor de óleo para a canola foi de 38,7 que foi cultivada na cidade de Guarapuava e o menor teor de óleo então ele foi o menor rendimento com 26,6 na cultivar plantada em Santa Tereza do Oeste Outro subproduto gerado através da canola através da extração de óleo tanto para óleo para consumo humano como para óleo para a parte de biocombustível se tem o farelo de canola então o farelo de canola possui de 34 38% de proteína sendo um excelente suplemento proteico na formulação de rações para bovinos suínos ovinos e aves e tem sido comercializado sem dificuldade nenhuma sendo assim a utilização do farelo de canola como ração deve ser feita com mistura com outras fontes nutricionais em porções de granulometrias menores como falei anteriormente então se deve ter essa mistura do farelo de canola com outros né ração uma ração balanceada justamente pelos compostos antioxidantes pelo excesso de proteína também então recentemente eu acompanhei um trabalho que na verdade não era antigo eu vi acompanhei realmente onde era uma indústria no qual eles produziram o farelo de canola e foi dado vários dias seguidos para foram para bovinos então a empresa ele acabou vendendo esse farelo e o produtor acabou não tendo os devidos cuidados realizando devido balanceamento da dieta dos bovinos e deu várias farelos consequentemente seguintes digamos assim de canola então ele teve um excesso de proteína e vários animais acabaram morrendo na propriedade e através de laudos são super caros mas é possível se dizer qual foi a causa da morte dos animais então assim demorou bastante tempo para sair esse laudo mas porém o laudo ele veio a nos indicar que realmente como o produtor deu apenas farelo de canola não teve uma dieta balanceada e ainda esse farelo ele existe ainda compostos antioxidantes pode levar a causa de animais esse trabalho é um trabalho científico então que foi feito em 2018 onde eu achei também super interessante a produção de leite de vacas em pastagens suplementadas por uma ração parcial mista ou com sem farinha de canola então foi um experimento realizado onde a substituição de alguns trigo com uma ração parcial mista na formulação com farinha de canola para poder estimular o consumo da matéria seca então aumenta a produção do leite então o experimento ele foi foram dois experimentos né um na primavera e outro no outono inicialmente os animais os animais as vacas estavam início da lactação no primeiro experimento que foram 140 animais no segundo experimento era outono os animais eles estavam na final da lactação e 26 animais foram trabalhados o experimento no todo né entre a coleta de amostra entre a análise durou o tempo de 28 dias e como conclusão eles tiveram então várias conclusão a ração parcial mista lembrando bem mista bem como a formulação com a formulação de canola ele pode estimular o consumo de matéria seca e aumentar a produção de leite então no experimento eles observaram quem tem aqui tem um breve resumo eles observaram né que há vontade de incluir a farinha de canola na ração essa farinha de canola estimulou a lactação estimulou a maior produção de leite nesse último slide é apenas um slide resumindo toda a etapa do que eu falei da canola então tem bastante o potencial para aumentar a produção nacional o ciclo curto de 120 de 100 a 120 dias facilidade em comercialização maior tolerância a seca e a geadas peso semelhante ao da soja e assim por diante então aqui eu coloquei essa é uma imagem da Embrapa no qual resume bem o que eu falei até agora e seria isso professor o professor saiu professor oi oi foi desafiador para mim apresentar porque ainda mais com quando você não vê é ficar bem difícil você argumentar é ruim mesmo você nem se vê isso é ruim mesmo é estranho mas também eu agradeço muito obrigado da sua participação obrigado da sua apresentação pessoal na verdade esse é o padrão tanto esse como aquele do Eric o do Marcelo ficou bom mas o padrão não é daquele dele não o padrão é esses dois ali que a gente gostaria que o pessoal continue lá se apresentando tá bom os trabalhos tem uma pergunta aqui do Eric qual a etapa de cultivo da canola que deve ser aprimorada para aumentar a produtividade qual a etapa da canola que etapa poderia ser aprimorada um pouco melhor para que a produtividade pudesse aumentar seria na parte deixa eu voltar lá nos meus slides inicial onde tem só um pouquinho ali na parte ali na parte passeio então seria mais ali na parte na introdução de germinação e da plântula onde ocorre maior absorção dos nutrientes no qual ele consequentemente ele vai ocorrer a maior produtividade tudo é importante pessoal por exemplo a germinação ela representa 50% daquilo que você vai ter de sucesso na sua lavoura então se você tiver um bom plantio uma boa emergência 50% está aqui a colocação da Daiane tem fundamento principalmente até a fase de florescimento depois da fase de florescimento não que não seja importante mas essa parte de crescimento ela na realidade é o que te dá uma maior resposta depois na hora da produção viu Daiane parabéns você fez uma bela apresentação muito obrigado coloca depois o teu material lá no Teams no arquivo e na semana que vem nós nos encontramos de novo você tem alguma outra colocação Daiane? não professor foi o material que eu consegui apresentar a vocês pela alta dificuldade de ter como não ser uma cultivar ainda na verdade muito utilizada e se vê muitos artigos trabalhos muito passados não tão recentes assim acaba desejando muito no qual o trabalho querendo ou não a canola deveria ser mais explorada recentemente em trabalhos sim com certeza outro ponto importante é assim nunca deixe de dar uma vasculhadinha nos trabalhos internacionais canola por exemplo é muito pessoal da Europa e o pessoal do Canadá quem explora mais porque eles trabalham com canola para biodiesel no caso do Canadá para óleo mesmo então sempre procurei dar uma olhadinha também internacional tá bom então muito obrigado os últimos ali eu dei uma olhadinha mas teve um que eu achei super interessante que é aquele do estado do Paraná tá bom e foi bom porque aí trouxe um caso bem próximo de nós ok um abraço a todos muito obrigado Daiane boa apresentação é obrigada